Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Quem avisa, amigo, é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que colir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou Acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro E o pior é que agora Você tem que engolir o choro E o pior é que agora Você tem que engolir o choro E o pior é que agora Eu sou um safadão Eu sou tudo no oio Logo que o sol se pôs Te apaixonei, um beijo, você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo, cafezinho, pão, de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo, amando a flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Esse é GD na ilha Vem noronha Não era pra ser, mas foi, agora não tem Depois começou tudo, não foi, logo que o sol se pôs Te apaixonei, um beijo, você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo, cafezinho, pão, de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo, amando a flor Só quero ir se você for Quando eu notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço No seu abraço Eu tinha tanto direito No seu abraço Eu tinha tanto espaço, fui Que delícia quer te ver de pouca roupa Que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver embriagada e suada De amor, de amor Feche a janela, tranque a porta, liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação é um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Tava o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Luísa em maurilho Fecha a janela, tranca o quarto e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu E sem nação de excitação é um tesão te verá assim Toda pra mim Amor Me joga contra o vinho todo no seu corpo E chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro E pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo Aê, GD! Aê, Luís e Maurílio! Aê, Luís e Maurílio! É seu, cara! Meu teto tá olhando, veio pra mim A cama fica me empurrando pro chão O criado mudo resolveu gritar Seu nome bem alto pra mim acordar Me olho no espelho e vejo seu rosto Escovo os dentes, mas não sei seu gosto Sinto no sofá, ligo a TV, a repórter Me olho e pergunta de você Toda hora até a casa chora Quem sente amor demais Vai sofrer demais Vai beber demais Vai chorar demais Mas sem amor como é que faz? Não faz, não faz Meu coração te quer E o meu corpo muito mais Quem sente amor demais Vai sofrer demais Vai beber demais Vai chorar demais Mas sem amor como é que faz? Não faz, não faz Meu coração te quer E o meu corpo muito mais Ai, 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 ai E o meu corpo muito mais Ai, 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 ai Maiari, Mara, isso é muito mais Eita, GD Não é mais sofrer Bebê, e chora demais Não fiz esse DVD Oh, amor Pensa na sofrência É amor demais Não é não Felícia Assim, ó Me olho no espelho e vejo seu rosto Escovo os dentes, mas não sei seu gosto Sinto no sofá, ligo a TV, a repórter Me olho e pergunta de você Toda hora Até a casa chorar Quem sente amor demais Vai sofrer demais Vai beber demais Vai chorar demais Mas sem amor como é que faz? Não faz, não faz Meu coração te quer E o meu corpo muito mais Quem sente amor demais Vai sofrer demais Vai beber demais Vai chorar demais Vai chorar demais Mas sem amor como é que faz? Não faz, não faz Meu coração te quer E o meu corpo muito mais Ai, 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 ai E o meu corpo muito mais Ai, 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 ai E o meu corpo muito, muito, muito mais Maravilha, Maravilha, GD na ilha Sucesso! GD na ilha Imagina a cena Nossa roupa amassada jogada no chão Um lençol bagunçado em cima do colchão A gente apaga a luz e faz valer a pena Imagina a cena Nosso corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertor A essa cama vai ficar pequena Imagine a cena Imagine a cena Imaginou? Então corre pra cá Vou dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Pede o juízo E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Pede o juízo Eu sou seu erro preferido Ei, minha sanfoninha Ei, minha sanfoninha Vem dançar comigo, meu eu preferido Imagine a cena Imaginou? Então corre pra cá Vou dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Pede o juízo E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Pede o juízo Eu sou seu erro preferido Assim eu danço a noite todinha Eu sou seu preferido Eu sou seu preferido Eu sou seu preferido Eu sou seu preferido Safoninha, vai Oh, GD, cê tá aí, GD? Vem pra cá, meu filho, vem Chega, GD! Oh! Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o chefe pelo duvidoso Coração feimoso, só ganha sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou o chefe pelo duvidoso Coração teimoso Agora, Gabriel Dimi, GD, cê tá aí, GD? Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o chefeu duvidoso Coração teimoso, só daria e sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o chefeu duvidoso Coração teimoso, só daria e sair E quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Papai, tem que ver Se você é xerê e safadão Vamos de lá A nação tem movimento e tem moço demais A nação tem que ver Se você é xerê e safadão A nação tem que ver Se você é xerê e safadão Ela se olha no espelho, arruma o cabelo Se acha bonita, sai com as amigas Ela não tem compromisso E é livre pra viver a sua vida Aparentemente, sai tudo bem Mas ela vai ligar Quando lembrar quando lembrar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem, esconde sentimento Que não dá pra negar Não sabe negar, não sabe negar Que sou eu Que faz ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais Do seu coração Eu sou dono Oh, 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 oh Dono Oh, 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 oh Dono Aparentemente está tudo bem Mas ela vai ligar quando lembrar Sou eu que faz de ela feliz Atrás da maquiagem, esconde sentimento Que não dá pra negar, não sabe negar Sou eu que faz de ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração eu sou dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono Eu sou dono Eu sou dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo no Oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Um beijo Um beijo Você falou posso Eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo Amando a mão Só quero ir se você for Quando eu não dei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando eu não dei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Queijo Esse é GD na ilha Vem Moronha Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo no Oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Um beijo Você falou posso Eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir se você for Quando eu não dei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando eu não dei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando eu não dei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço No seu abraço No seu abraço No seu abraço